O setor imobiliário da Serra Catarinense está aquecido, em franco crescimento. Por isso, os corretores de imóveis precisam estar preparados e atentos às mudanças do mercado. Hoje, no simpósio imobiliário, foram apresentadas todas as novidades do setor. Hoje ele faz parte de uma cadeia, que é o mercado imobiliário, e ele tem que estar preparado para saber vender, saber o que está acontecendo. E o corretor hoje tem que estar inserido nesse contexto e para passar as devidas informações aos seus clientes. Uma das discussões foi em relação às novas regras do Código Florestal para as áreas urbanas. O corretor, em primeiro passo, tem que conhecer um pouco da legislação. No segundo momento, ele precisa buscar um suporte técnico de pessoas que conheçam a área, que conheçam o assunto. Uma das novidades é que o Sindicato da Habitação de Santa Catarina está se instalando em lajes. E é onde os corretores, imobiliárias, condomínios e todas as empresas ligadas ao ramo podem buscar qualificação, treinamentos, assessoria e assistência. O CECOP Santa Catarina tem sede em Balneário Camboriú e com a preocupação de estar mais próximo dos seus cooperados, da sua categoria, nomeou recentemente a diretoria aqui da região para a Amuris, tendo como estado abrangência várias cidades, mas hoje, especificamente, nós temos aí a diretoria da Amuris para poder estar mais próximo desse empresário, dessas empresas.